Boa tarde, pessoal. Meu nome é Mariana Bendlin Calzavara. Eu sou atualmente coordenadora do grupo de estudos e pesquisa em ansiedade, em transtornos de ansiedade da Unifesp. Sou formada em biomedicina e medicina também pela Unifesp. Fiz toda a minha pós-graduação na área de psiquiatria. Hoje eu vou iniciar com vocês uma série de aulas a respeito dos transtornos de ansiedade. E para isso, a gente precisa começar conversando um pouco sobre os conceitos básicos da ansiedade. O primeiro conceito básico que a gente vai falar é o medo. O que é o medo? O medo é um sentimento de inquietude que se inicia rapidamente na presença de um perigo real, concreto, e que se dissipa também rapidamente assim que essa ameaça é removida. E é, em geral, adaptativo. Então, por exemplo, se a gente se depara com uma cobra, todo o sistema de medo do nosso corpo estará ativado para quê? Para que a gente não sofra nenhuma lesão decorrente daquele estímulo perigoso. Um outro conceito básico que se confunde muito com o medo é o conceito de ansiedade. Ansiedade é um desconforto acerca da antecipação da ameaça previsível ou imprevisível, que indica um perigo eminente. E quando as ameaças são inespecíficas, elas podem gerar na gente esse medo que vai durar muito mais tempo do que o medo de algo específico. Então, isso a gente chama de ansiedade. E ela vai se dissipar por mais tempo também. E ela pode ser também evolutiva. Bom, então, já que a gente diferenciou medo de ansiedade, a gente vai falar um pouco do porquê esses dois conceitos, esses dois fenômenos estão presentes na gente. São fenômenos de adaptação do nosso comportamento às coisas do mundo, do dia a dia. Elas vão impelir o indivíduo a tomar as medidas necessárias para evitar a ameaça ou reduzir a consequência delas. Então, vai preparar o sistema para agir. Vai aumentar a atividade simpática, melhorar a atenção, a emoção tem que ser ajustada, vai estimular a memória, principalmente a memória de trabalho, o qual a gente vai usar para organizar o nosso escape das situações que são situações de ameaça, modulando também outras funções psíquicas e fisiológicas. Legenda Adriana Zanotto